No dia do seu casamento Na hora de dizer o sim A nova estava chorando Chorando e olhando pra mim Se todos pensavam que ela Chorava de contentamento Porém eu sabia que era O canto do arrependimento E ela já não se importava Que visse seu grande desgosto E nem procurava impedir Que o canto molhasse seu rosto Porque afinal seu desejo É que eu estivesse ao seu lado Porém nosso sonho mais lindo Não pode ser realizado O ombro tocado ao baixinho Naquele momento fatal E o padre olhando pra ela E fez a pergunta final A lona abaixou a cabeça E não mais olhou para mim Porque a alma disse que não E os lábios disseram que sim Daquele momento em diante Eu não mais olhei para ela E antes que tudo acabasse Sozinho eu saí da cabela Casando nos meus pensamentos Lembre-se é que ainda persiste A nova vestida de branco Tão puro e tão negro e tão triste E a nova vestida de branco